Olá pessoal, tudo bem? Olha, essa matéria é espetacular. Nós entrevistamos o Adalto Gomes, um reparador automotivo que também faz preparação para uma categoria espetacular de Opalas, que fazem a competição no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Nos acompanhem. Então, meu nome é Adalto, eu trabalho com mecânica há muitos anos já. Sempre fiz preparação de motor, mas tive um acidente de moto, fiquei na cadeia de roda. Aí fiquei um bom tempo parado sem mexer com o carro, mas não teve jeito. Quem gosta de mexer com o carro não tem jeito, acaba voltando a mexer mesmo, escutar o ronco dos motores, principalmente de Opala. Aí surgiu uma oportunidade para mim colocar um carro na fórmula Opala 250, que é uma nova categoria, junto com a Old Stock. E eu consegui colocar, pensei que não ia conseguir, em quatro meses consegui montar um carro. Não é muita preparação que vai no carro, você mexe com motor, câmbio, cabeçote, carburação especial, é carro carburado, não é injetado. E foi bem, eu pensei que não ia nem conseguir montar, consegui montar, estamos disputando bem, já estamos com o troféu de terceiro colocado. Eu venho com o tempo ganhando patrocínio, poucos ainda, a dificuldade é muito porque o investimento é alto, mas devagarzinho eu estou indo, graças a Deus, esperando algum patrocínio mais. Então é Interlagos, muito tempo atrás, muito tempo não, os tempos atrás era só para quem tinha carro bom, carro preparado muito forte. Hoje não, hoje Interlagos voltou para o povo, então a gente que é uma categoria mais baixa consegue preparar um carro, competir em Interlagos, coisa que não conseguia antigamente. Antigamente era só Ferrari, era só Porsche. Hoje não, hoje a gente consegue colocar um Opala, fazendo na garagem da minha casa, com toda a segurança, passo por vistorias todas. E graças a Deus, os colaboradores lá de Interlagos estão olhando a gente, vendo o que pode fazer e está dando incentivo para as nossas categorias que são mais baixas. E andar em Interlagos é um sonho, é muito gostoso, é uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer na minha vida. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Aguardem os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e muito sucesso a todos vocês!